Intro Ah esse cara é dinheiro Ah agora voou Ça bêem dinheiro Vamos lá. Vamos lá, vamos pra dar certo. Não, olha os três passando direto ou não? Não, eu passo direto pra frente e pego a bola. Ai, pelo amor de Deus, que sequer é essa? Nada dando certo, é? É, a gente é ruim. A mecura tá mostrando, a gente salvou. E eu não falei nada. Rapaz, até saí da frente que a bolinha vinha de mim. Eita! Olha Agora, quem tá lá no meio Isso é Não, quero ver não entrar agora Eu já vinha voando lá do meio do campo Olha lá, chegando lá A bola tá quase dentro Deixa eu tomar um saíro Entra o... Não, 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 não... Pelo amor de Deus, hein? Olha lá, eu vou tentar dar um mortalzinho e jogar a bola pra dentro, olha lá. Vou tentar dar um mortalzinho e jogar a bola pra dentro, olha lá. Vou tentar dar um crime. Não dá uma mortal pra trás não, dá uma ponta lá frente. É gol, é gol, é gol. É nada, foi pra fora. Meu amigo, quer eu falar é gol e pra fora a bola entra? Vou falar a bola direto. Olha lá. Quando eu não acredito que não é gol, a bola entra, velho. Meu Deus do céu. Por que o carro de vocês não é mais rápido que o meu, velho? A gente sabe por lá, a gente sabe essa técnica. A gente sabe essa técnica que foi deceneração e tal. Epa, agrediu, agrediu, hein? Vou sentar aqui no rapido aqui, ó. Posso dar um mortal pra frente, então usar mito, bater. Não, mas na saída, mas na saída, pô. Depois a gente usa mito, sai, depois solta e catar de novo. A gente dá um segura bucha. E aí. É bom, cara. Sente aqui. 8-7-1 Já vai, Belinha Olha, eu não tinha lido pra ir, então não tem Oi Esse cara vai bater em mim Vamos lá Vamos lá. Vamos lá, amigo. Paz. Vamos lá. 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 Vamos lá.